E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Photoshop. Galera, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa. E bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como editar esta foto, né? Ficou bem interessante o resultado final e é basicamente a edição básica, onde nós vamos mexer com iluminação, questão de contraste e saturação, e a questão do color correction, que são coisas básicas que qualquer editor tem que saber. E claro, se você edita uma boa foto, você vai editar um bom vídeo. E eu utilizei o Camera Raw pra chegar nesse resultado. O Camera Raw basicamente é um Lightroom dentro do Photoshop. Então nós vamos selecionar a nossa foto e vamos ir aqui em filtro, Camera Raw. Ele vai abrir. Bom pessoal, antes de começar a editar, nós temos que observar a nossa imagem. Eu vou explicar uma coisa que é muito importante pra qualquer fotógrafo e qualquer editor de imagem. A imagem, ela é composta por planos. Você tem o plano dos seus objetos, que pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser uma pessoa, pode ser um óculos, pode ser um perfume, enfim, objeto. E você tem o segundo plano, que é o ambiente que ele tá. No caso aqui, aqueles prédios ali. Então, quando você vai lá pra tirar a foto, você tem que escolher qual plano que você quer focar. No caso aqui, ele focou no nosso personagem. Ele tá focadinho, ele tá nítido. Tanto que o fundo tá desfocado. Porém, nas questões de obturador, diafragma, ele abaixou pra preservar a iluminação do nosso fundo. Então ele escolheu manter com as luzes normais, não estourou nada. E escureceu, consequentemente, escureceu o nosso personagem. Mas ele já tava pensando na edição. Então, quando você separa a sua imagem em planos, fica muito mais fácil entender o que fazer. Não esqueçam disso. Aqui dentro do Lightroom, nós temos uma ferramenta chamada Pincel. Ou ajuste, né? Eu chamo ela de pincel porque, enfim, já acostumei. Nós vamos adicionar uma exposição aqui. Eu vou colocar apenas um. E não vamos mexer em nenhum outro parâmetro. E aí, a gente consegue dar a luz a objetos específicos. E aí, a gente consegue dar a luz a objetos específicos. E olha aqui, a gente já tá conseguindo chegar no resultado, tá vendo? Então, eu consegui trazer todo o meu objeto, que no caso é a pessoa, de volta à vida aqui. Tá, eu posso dar um OK. Como a gente já mexeu na questão da iluminação, a gente ainda pode mexer mais um pouquinho. Eu posso colocar mais um pouco agora à disposição. Só que agora a gente não tá utilizando o pincel. A gente vai aplicar na imagem toda, né? Então, eu vou colocar um pouco mais de luz aqui. Vou abaixar os meus realces, porque se eu estourei em algum lugar, ele vai recuperar. Só que essa função aqui não faz milagre. Então, é interessante você moderar na questão da exposição. Eu acho que eu vou até diminuir aqui. Eu não vou colocar contraste, porque eu quero abrir as sombras, enfim. Então, eu vou vir aqui nas sombras, vou abrir. Com isso, a gente vai ganhando mais luz, tá? E vou valorizar apenas os tons pretos aqui da imagem. Só isso. Valorizando. Beleza. Isso daqui é um falso HDR, tá, gente? Que é quando você tem todos os planos da imagem bem iluminados. Enfim, é uma opção bem interessante. E eu tô gostando desse resultado que tá ficando. Eu vou mexer agora na questão das cores mesmo. Eu vou colocar uma temperatura mais quente, que é o meu estilo de imagem. Enfim, eu gosto assim. A gente vai vir aqui nas opções de ajustes HSL, que é matiz, saturação, luminescência. Que é uma opção muito interessante. Eu já vou explicar pra vocês. Nós vamos primeiro aqui na matiz. A opção da matiz, ela te permite que você varie as cores da sua imagem. Toda imagem tem cores, não adianta, né? Enfim, exemplo. Eu posso deixar esse laranja aqui mais ao estilo do amarelo do que do laranja. Matiz é uma opção bem louca mesmo. E ela te permite fazer essa variação de cor. Então eu vou tá deixando aqui esse azul, que vai salvar esse céu aqui, que ele tá cinza. Eu vou querer um azul, mais um azul água. Então eu vou alterando aqui, ó. Tá vendo? Lá na saturação, a gente vai aumentar a intensidade dessas cores. Então pode ficar tranquilo. E esse laranja aqui, eu vou tá dando uma mexidinha aqui mais pro lado do amarelo. E esse amarelo pro lado aqui do laranja, tá? Vermelho aqui, eu vou dar uma intensificada. Mas a gente vai vir aqui nessa atração, que é aqui que a gente vai ganhar resultado. Então eu vou colocar uma saturação aqui nesse laranja. A gente já vai ganhar mais vida, tá vendo? E a gente vai colocar mais saturação aqui nesse amarelo também. E nesse azul aqui, nesses dois azuis, ó. Aí ó, viu? A gente já mudou a atmosfera da imagem. Já tá ficando interessante. Eu vou tirar esse magenta daqui. Só que uma coisa importante vocês observarem. Vocês só vão conseguir adicionar a cor ou tirar a saturação das cores que estão presentes na sua imagem. Por exemplo, aqui na minha imagem eu não tenho nada verde. Então qualquer coisa que eu fizer aqui não vai resultar em nada. Então eu coloco pra saturação ficar zero. E vou dar uma saturação aqui nesse vermelho. Tá. Agora vem a questão da luminescência, que é quando eu tenho aquelas cores que eu acabei de mexer na saturação. Agora eu posso dar luz pra elas. É bem interessante, muito top. Então eu vou tá colocando aqui nesse laranja, ó. Eu posso escurecer, tá vendo? Eu vou dar luz, obviamente. Eu quero uma imagem mais nítida ainda. Ó, eu posso deixar escuro também. Enfim, eu posso fazer muita coisa. Vou tá deixando bem branco. Não, vou tá deixando um pouco escuro aqui. Isso. Nesse vermelho eu vou dar uma estourada também. Tá vendo? Tem umas áreas ali. Nesse magenta eu vou estourar também. Olha onde que esse magenta tá influenciando. Na logo da blusa, olha. Então eu vou deixar ela nítida também, né? Fechou. Esse azul aqui agora eu posso dar luz também, ó lá. Mas eu acho melhor escurecer e dar uma valorizada nele. E esse daqui é o nosso antes. E esse é o depois. Realmente é uma imagem. Tem outro espírito. Tem outro tudo, né? E é isso, pessoal. Se você gostou desse tutorial, deixa seu like. Comenta se você não entendeu alguma coisa. E as nossas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo. E eu espero vocês lá pra qualquer dúvida. Enfim, pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho. Muito obrigado. E até o próximo tutorial. E até o próximo tutorial. E até o próximo tutorial.